Levítico, capítulo 18. Vamos ler junto? Casamentos ilícitos Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis. Os quais, fazendo-os homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. A nudez de tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora da casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha e do teu filho, ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai, não descobrirás. Ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe, não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai, não descobrirás. Não te chegarás a sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora, não descobrirás. Ela é mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão, não descobrirás. Ela é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha, não descobrirás, não tomarás a filha de seu irmão, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentação. Maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã, para frigí-la, descobrindo a sua nudez, com ela na sua vida. Uniões abomináveis. E não te chegarás a mulher, durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitará com a mulher de teu próximo, para a cúpula, para te contaminares com ela. E da tua semente, não darás para fazer, passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Com varão, te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação é, nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhum dessas coisas vos contamineis, porque em todas essas coisas se contaminaram. A gente que eu lanço fora, mediante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, eu visitarei sobre ela, e a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos, e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações, fareis nem a natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações, fizeram os homens dessa terra, que nela estava antes de vós, e a terra foi contaminada. Para que a terra vós não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizerem, serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis, que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos que estiveram aqui, ouvindo a palavra da Bíblia. Amém?